A Fazenda, oferecimento Almeida Prado 46, para sua prisão de ventre. É aniversário do Clube Extra, tem ofertas para todo mundo e milhares de prêmios na hora. Jontag Sensitive, mais fina, mais sensibilidade, mais prazer. Óticas Diniz, é mais que óculos, é pra te ver bem. Irá em Pava, a cerveja 100% verão.